Lindaura Freitas, professora Lindaura Freitas. Eu queria que a senhora destacasse pra gente, professora Lindaura Freitas, né? Como foi trabalhado nas turmas com os alunos esse projeto? Esse projeto foi trabalhado desde o início, a gente já vem pensando, e então resolvem trabalhar leitura, escrita, produções, criações deles, e a partir dessas criações, eles também levaram para as outras talas, todos da escola, todos eles trabalharam a escrita, conhecendo os escritores da TEDx, e Charlene Serra, que já é nossa escritora, já conhecida, que todos já amamos, e ela fala muito da inclusão, que é um assunto muito importante, pra que a gente traga dentro da escola, pros nossos alunos, pra que eles cresçam sabendo a importância da inclusão. Então, isso foi o nosso maior foco, foi trazer exatamente, falar sobre a inclusão para os nossos alunos. Perfeito. E o seu nome, professora? Patrícia Corselli. Patrícia? Corselli. Corselli, né? Professora, e assim, o que mais chamou a atenção de você foi realmente trabalhar a inclusão, que todos os livros que ela trabalha, me parece que é um tipo de deficiência. Eu queria até que a senhora falasse um pouco da obra dela. As obras de Charlene Serra, todas elas falam sobre a inclusão. Olhando com a matinha, caminhando com o Lucas, interagindo com o Biel. Então, todos eles trazem uma história da inclusão. Então, todos os alunos ficaram encantados em aprender, e também ficou muito satisfatório o projeto para a gente, porque nós fomos parafrasear com o Charlene Serra. E rompe preconceitos também, né? Ou seja, vocês quebram. Quebram preconceitos. Quebram, por favor. É verdade. Obrigado.